O Bungiu O Bungiu foi conversando, fazendo uma ladainha E entrou meio escondido, pela porta da cozinha Vendo um fanango animado, como o Bungiu se entusiasmou Pulou no meio da sala, e este verso campou Como tem barbado feio, credo em cruz nossa senhora Como tem moça bonita e a minha mãe sem uma nora O Bungiu foi pra fronteira com fama de dançador Botou mil chá de domingo no pelo alisador Convidou a castelhana para dançar em um tango Fez um baitado fiasco, levou uma surra de mão O Bungiu levou um susto que saiu em disparada Mas de longe se ouvia, a sua voz pela estrada Esse negócio de tanto, hoje para mim morreu Não é coisa pra um Bungiu, velho e feio como eu O Bungiu, velho e feio como eu Hoje amando bebec de tivóu O Bungiu, velho e feio como eu